O povo é quem mais ordena, o povo é quem mais trabalha A certeza que é de vez, o joio que já não falha Socialismo português, produção mantém-nos novos Libertade para viver, o voto vai no forno Vamos todos trabalhar, vamos todos sem exceção Cantar, viver, lutar e fazer a revolução O povo é quem mais ordena, o povo é quem mais trabalha A certeza que é de vez, a certeza que não falha No mês de Abril, venceremos nós E agora todo mundo vai ouvir a nossa voz No mês de maio, o sol virá A vida é portugada, o povo é quem mais trabalha O povo é quem mais ordena, o povo é quem mais trabalha A certeza que é de vez, o joio que já não falha Socialismo português, produção mantém-nos novos Libertade para viver, o povo é quem mais trabalha Vamos todos trabalhar, vamos todos sem exceção Cantar, viver, lutar e fazer a revolução O povo é quem mais ordena, o povo é quem mais trabalha A certeza que é de vez, a certeza que não falha No mês de Abril, venceremos nós E agora todo mundo vai ouvir a nossa voz No mês de maio, o sol virá A vida é portugada, o povo é quem mais trabalha A vida é portugada, o povo é quem mais acompanha